Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com mais um carro dos inscritos aqui no canal E o carro de hoje, galera, é do Igor Lima, ele tá mandando aqui pra gente um... Esse aí é o que, velho? É um Subaru, né? É um Subaru, empresa WRX Pelo que eu entendo de Subaru é isso, né? Mas galera, ele não mandou o nome do jogo, não sei que jogo que é esse, velho Eu sei que é um jogo de celular que ele tá mandando aqui pra gente, pelo que ele falou, um jogo de Android, né? Mas ele não falou que jogo que é, eu vou ver se tem algumas dicas, né? No meio do vídeo Se tem alguma coisa falando qual que é o nome do jogo Mas por enquanto, eu não sei falar pra você qual que é Então beleza, muito obrigado aí, Igor, pelo envio, tamo junto Deixa nos comentários o que vocês acharam aí do carro dele Se inscreva no canal e deixe seu like, galera, isso é muito importante mesmo pra mim Vocês vão fazer ideia do quanto e vamos ver aqui como que ficou o carro dele, galera Bodykits, bodykits desse jogo, pelo que eu tô vendo, são bem exagerados, viu? São bem exagerados mesmo, mas ó, da hora, velho, dá pra deixar o carro bem baú Nossa, aquele bodykits ali que tem um intercooler na frente ficava bonito, hein? Nossa, aquele que tem um intercoolerzão na frente ali ficava bonito Velho, as coisas que eles usam pra destacar, por exemplo, widebodies Essas coisas aí são as mesmas coisas que usam lá no Need for Speed Underground 2, né? Nossa, dá pra colocar o motor pra fora até no Subaru, velho Nossa, esse jogo é muito zoeiro, galera Olha isso, dá pra colocar o motor pra fora Até no Subaru ele colocou uma entradona, olha o tamanho da entrada de ar Mano, dá pra passar uma cabeça na entrada de ar que ele colocou ali no capô, mano Que isso, esse jogo é muito zoado, mano E as coisas dele é igualzinha do Underground 2, velho É igualzinha do Underground 2, as coisas ali em cima, né? Que mostram que coisa é o que São os mesmos ícones, isso, agora eu cheguei a palavra São os mesmos ícones, né? Que são usados no Underground 2 Não sei se esse aí é o Need for Speed de celular Não sei que jogo que é Deixem aí nos comentários, galera, pra eu saber Porque realmente não tô sabendo não, mano Ela tá colocando a rodinha, tá escolhendo aí qual roda ele vai colocar O que eu tô achando interessante é que tem bastante jogo interessante de celular, né? Desses jogos aí, tá saindo bastante jogo de corrida interessante pra celular Celulares aí cada mês mais crescendo, né? Nos jogos Colocou uma rodinha, acabou decidindo que roda que ele vai colocar Agora vamos lá, visual Vamos ver que cor que ele vai colocar aqui esse Subaru dele Ó, colocou meio que... vai colocar azul Pelo jeito é azul Não, colocou branco Show de bola Vai colocar a roda preta, pelo jeito É preta, isso aí Vai pintar as pastilhas de preto aqui de vermelho A pastilha de freio de vermelho Vai colocar o capo preto Vamos ver aqui o que é mais que ele vai fazer Velho, os ícones são iguais Do Unit 4 Speed de Underground 2 Os ícones são a cópia descarada do Underground 2 É impressionante Vamos ver aqui a hora Vinil Até a parte de customização Velho, isso aí deve ser o Unit 4 Speed de celular, velho Porque até a parte ali de customização de visual Tá igual a sequência Tá cor, vinil, decalque pra instalar Tá igualzinho, mano Legendary vinil Olha isso, velho Tem um... Parecendo um tubarão Aquilo ali Não sei na verdade o que que parecia Ele vai colocar um vinil Ó, assim Tem bastante vinil interessante Mas tem uns ali também Que eu vou falar pra vocês, viu Tem uns ali horrorosos Pelo amor de Deus Não escolhe horroroso, velho Colocou esse aí do Tigre Bacana Eu gostei da escolha dele Olha, velho Agora a partir de... É insufilme Ah não, a ordem é diferente, galera Mas tem como instalar Agora a parte de performance Ele não tem todas as peças de performance Pelo que eu tô vendo aqui, né Tem poucas, na verdade Mas vamos ver aqui Já tá pronto, parece Vamos ver aqui É, pelo jeito já tá pronto Galera, vamos dar uma olhada Como que ficou aqui, ó Bem simples, né O jogo, pelo que eu vi aqui Não tem muito, assim Muito sistema de customização, não Mas dá pra mexer em bastante coisa Dá pra deixar o carro bem zoado Por exemplo, essa entrada no capô aí Eu achei ela bem zoada mesmo, né Mas aí fica a gosto do cliente Então deixa aí, galera O que vocês acharam do carro dele Tamo junto Muito obrigado, galera Like, se inscreva no canal Muito importante pra mim Se vocês não fazem ideia Falou então E até o próximo vídeo Fui!